E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui junto com o Ladorzinho E aí pessoal? E eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de passagem secreta, cara E pra onde será que iremos nesse vídeo, véi? Pra onde será? Pra onde iremos? Pra onde iremos? Pra açaí peri é mais próxima Não nega esse tamanho aí, né? Não nega Bom galera, mas eu vou pedir aqui pra vocês Já deixaram seu like porque é muito importante pra mim E se inscrevam no canal se não for inscrito, beleza? E é isso, e bora para o vídeo! Ai, eu combinei de me encontrar com o Radorzinho aqui Mas eu não tô vendo ele Ué Mas será que ele não saiu da casa dele, não? Ele esqueceu de mim? Hum, meu Deus Ai, que susto! Ah, palhaço! Ih, olha quem tá aqui Nossa, eu e o Minguinho levamos um susto Ah, não Você não... Fala pra mim que você não trouxe esse Minguinho aí de novo Mas não fala assim do Minguinho O Minguinho é tão legal Esse bicho feio Bicho feio, feioso Você também é feio e eu não falo nada Ei, Radorzinho, vem cá Caraca, você... Caraca, seu amigo Minguinho Você emagreceu, né? Sim, você viu? Eu tava... Esse dia eu tava fazendo academia Levantamento de comer Que era o J.J. peso Aham Nossa, caraca Você emagreceu bastante, né? Obrigado, que eu vou notar Obrigado Uhum O que foi? Inclusive, o cara tá comendo que eu já posso até comer um hambúrguer de vez em quando Mas você tá comendo mais? Achei aqui, ó Tem um montão aqui, ó Meu Deus! Eu só tenho um Você quer? Quero tomar mais um E o meu nem tem salada ainda Esse aqui é x-salada Esse aqui é pra gente ir fitness Que nem eu, né? Você acha que eu ia comer sem salada? Mas tem o hambúrguer também E tem o queijo E tem... Sim, mas a salada salva, né? Aham, é E aí, o que você tá fazendo aqui? Aham Fazia, né? Você nem foi lá me chamar, né? Não é A gente tinha combinado de se encontrar aqui Então é aqui que a gente ia virar Eu não combinei Ah, é mesmo, né? Eu já sabia Só queria ver se você tava tendo Ah, o que você trouxe? Bola? Uma bola de basquete Bora brincar, então? Pra jogar Joga, joga, joga Ei, sabe o que essa bola tá me lembrando aqui? O quê? Parece, peraí, peraí Fica parada, fica parada Rapidinho, peraí Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Nossa, é igualzinho O quê? Vocês dois? Nada a ver Ué Toda a ver Você é a gordinha Que nem ela lá Igual uma bolinha Ah, bem eu Quer dizer É É O que vocês estão estudando com isso? Nadinha de nada Fica você sabendo Como eu ia fazer A academia Tem Um, dois, três, quatro Sete dias Nossa, já deu muito resultado, hein? Você viu? Por isso que eu tô te falando Você tem que fazer também É, apesar de 100 quilos Foi pra 150 Olha, tá ótimo Peraí, o que que é? Nada não É, então Eu tenho um desafio pra você Qual? Eu duvido Se arrumar Isso aqui Ah não Isso daí é impossível Não tem como Não tem como Você quer ver eu arrumar em dois segundos? Peraí Vou te mostrar Pode contar aí Pode contar até dois aí Um Dois Acabei Ah tá Você deve ter outro aí Que tá arrumado Ah, nem vi Não, peraí Agora eu vou embaralhar de novo Peraí Um, dois, três E embaralhei Agora é a sua vez De você fazer Quero ver se você vai conseguir Mas Ele não tem graça Achei Não, não Deve ter alguma coisa Não é possível Você tem outro É fácil É só você virar pro lado Vira pro outro E de repente fica Ah, sabia Eu sabia Seu falso 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 Eu vi na sua mão Eu vi na sua mão Eu vi na sua mão Na minha mão E aí Eu vi o outro Outro o que? Em dois segundos É quase impossível Não é Eu consigo Lógico que é O que? O recorde disso daqui Foi o que? Dez segundos Eu acho Então me devolve Então Me devolve Então Você vai ver Eu vi o outro Na sua mão Peraí Um, dois, três Peraí Peraí Aqui Acabei Você trocou Você é muito falso Não troquei coisa nenhuma Você tá ficando Ai, peraí Esqueci de te falar O que? Você viu que tem Novos moradores Aqui na rua? Sério? Onde? Ah, não Não, não Não são zona Na mansão? Sim Aquela? Sim, aquela lá Eu achei que nunca ia ter gente morando lá Porque, tipo, é uma mansão Sim, ficou abandonada há vários anos, né? Sim, verdade Vem cá pra você ver aqui, ó Vem cá pra você ver o tamanhão Eu vi gente mudando hoje pela manhã Mas eu acho que eles não estão aí, não Eu acho que eles saíram de novo Pra poder pegar mais imóveis Porque aquela casa gigante Pra encher tudo de imóveis É bem difícil, né? Na verdade Então não tem ninguém na casa? Não, não tem ninguém Você viu como eram as pessoas? Eram quantas? Eram... Acho que eram quatro pessoas Quatro? Era um senhor de jaleco branco E três menininhas bem pequenininhas, baixinhas Uma ela se vestia de... Acho que era azul A outra era verdinho E a outra era vermelho com rosa Nossa Isso me deu... Me deu um negócio na cabeça Sei lá Parece que... Sei lá Talvez seja a bobeira minha Ela chamava ele, acho que, de professor Ah Ei, você já assistiu aquele desenho As Meninas Super Poderosas? Eu é claro Quer dizer... Não, esse desenho é de menina Não é de menina? Ei, mas é sério Você já deve ter visto Por causa do seu irmão, ué Eu não tenho, irmão, não Ah, tá Mas eu já assisti sim Eu tô brincando, eu já assisti Ah, então Você lembra... Tipo, são três menininhas também E um professor Sim Sim Peraí Você... Você falando isso aí agora? Meu Deus Será? Era igualzinhas a elas Ah, meu Deus Então será que tem famosas na cidade? Uau Eu quero conhecer Eu vou lá chamar ela Eu quero conhecer Como é a cana dela mesmo? É docinha, florzinha É lindinha, né? Sim, mas aí Pera, não vai lá Não vai lá Vou lá agora, vou lá agora Não, mas pera Ei, você percebeu que também tem mais coisas novas na cidade? Tipo o quê? Aquele negócio ali Eu nunca tinha visto aquilo O quê? Isso daqui, olha Tá tudo interditado Por quê? Interditado É só um bueiro, mas... Olha, eu não sei Mas se tá interditado É porque é pra ficar interditado E eu não tô assim aqui De ficar brincando com você, não Inclusive, eu ia chamar você Pra gente fazer um castelinho de areia Eu trouxe aqui pazinha e picareta Pra gente brincar de castelinho de areia Picareta! Dá essa picareta agora Pra quê? Dá agora Não, você vai ficar capazinho Eu fico com a picareta Não, eu quero picareta Tá bom Ok Aqui, vem cá O que você vai fazer com a picareta? Não deixa ninguém... Não deixa ninguém olhar O que a gente tá fazendo? Você tá quebrando um negócio novo Não quebra Vamos colocar um aqui Pra gente não morrer Vai, desce Você primeiro Eu primeiro? Dá mais na frente Não vai logo Mas isso aqui é bueiro Deve estar sujo, coelha Ai, não Ei Achei que você não usou a escadinha Ei Caraca, olha o tamanho disso Vai na frente Azurzinho Eu aqui não vou na frente Vai na frente, vai na frente Eu não vou, não Vem, vem Ei, espera Coelho, é aqui errado Isso aqui é bueiro Ele tá cheio de sujeira Nossa, que cheiro horrível Você peidou? Você peidou? Ei Calma aí Eu falei primeiro Eu falei primeiro Para de me imitar Para de me imitar Para Para de me imitar Para Para Ah, você é irritante E agora? Você que é irritante? Será que a gente vai? Eu acho que agora a gente Vai embora sim Vamos embora Por que que eu pergunto, cara? Você nunca topa nada Eu topo sim Você é um cagão Por que que você nunca me chamou Para tomar um açaí Para comer uma pizza Para comer um estrogonofe Porque Isso aí tem que dividir, né, minguinho? Não pode chamar Ah, não Você chamou o minguinho para vir Então você pode ir com o bode, então Não Vem cá, Azurzinho O minguinho não pode O minguinho é feio É chato É bobo Eu odeio Nossa, você é feio Você é chato E você é irritante E mesmo assim Eu gosto de você Ei, Azurzinho Por favor Vamos lá comigo É rapidinho O que que eu vou ganhar ali no ar? É, um biscoito Só um? Mas ele tinha saído Ah, agora você falou Minha língua Vamos lá só agora Mas só agora Então vamos Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ai, caraca Ei, me espera Eu tô com medo, Azur Onde será que vai dar isso? Eu não sei Mas dá mais na frente Ué, não dei lugar nenhum Por que que tem um negócio vermelho aí em cima? Não faço ideia Ei, pera O que? Isso tá meio macio Parece um Parece um sofá Um sofá? Como assim? Eita Isso aí deve ser um bueiro de alguma casa Vamos embora daqui Ei, tá macio mesmo Sim Ai Ai Ei, eu vou usar a picareta Quem sabe quebra Não, você vai Ai Caraca É a mansão, Azurzinho É a mansão Ai, meu Deus Deu bem na mansão É, se tiver Espera E se tiver gente em casa Ah, verdade Então fala abaixo Vem Não, gente Tem que ir embora daqui Isso sim Não, tem que falar abaixo só Obrigado pelo escote Mas eu tô rebasando fora Vem aqui, Azur Tá bom Vai, vai, vai Só fala abaixo Olha só as cadeiras Rosa, verde e azul Da cor das meninas superpoderosas Verdade Será que tem comida aqui? Deixa eu ver se tem comida Ei, Azurzinho Para Eita Olha a piscina também As cadeiras Rosa, verde e azul Nossa, eu posso pular na piscina? Ei, eu quero testar Será que trampolim funciona? Eu nunca vi Não me empurra Não me empurra Ai Para de me empurrar Ah, funciona Uau, olha só Uhul Uhul Ei, pera A gente não pode fazer barulho Shhh Ai, meu Deus Tomara que não tenha ninguém em casa Eita Vem, vem Segura Segura a minha mão É muito fundo Você não sabia nadar? É, sim Você disse para mim que sabia nadar Mas eu sei É porque essa aqui é muito É muito Muito larga Então vamos lá ver o quartinho Eu quero procurar o quarto Porque no quarto deve ter também as cores dela Ou sei lá, alguma coisa delas Vamos lá, vamos ver então Onde que sobe aqui? Não tem ninguém Vai vir na casa, hein Aqui Tá bom Tem que falar abaixo Vai dar prete Caraca, que quadro ridículo aquele, olha Troço feio Mas eu gostei Vou levar para mim É, Azor, eu encontrei aqui Aqui O que? O quarto delas Deixa eu ver Uau, que lindo É meu sonho ter um quarto desse Olha o tamanho desse armário Olha quanta roupa Ah, meu Deus Que lindo Ah, deixa eu ver esse Ei, sai daí Ai, o que foi? Nossa, que legal Olha quantos sapatos Gente, é muito lindo É a casa das meninas super poderosas mesmo A gente encontrou uma passagem secreta Para a casa delas Porque elas estiverem voltando Em vez de que Acho que a gente está frito Vamos lá, eu dou fora daquilo Ó, que eu não quero apanhar Vamos A gente volta quando elas estiverem em casa Vai ser muito legal Boa ideia, boa ideia Vai ser muito legal Meu Deus A gente encontrou uma passagem secreta Para a casa delas A gente encontrou uma passagem secreta Para a casa delas Sim, agora vamos embora Pelo amor de Deus Ei, mas espera Como é que eu vou? Ah, tá Ah, tá Vem cá, rapidão Sai daí Muito bem, agora como é que a gente vai sair Ô, senhora, essa bichona Ah, esse rastorzinho é muito bom Mas eu encontrei uma passagem secreta Para a casa delas Tchau Tchau